A feira do dia 23 de agosto é com frio pessoal, até a garganta do campus aqui tá dando a farrapada né patrão? É, o frio é demais, o frio é grande aqui em Capoeira viu? É frio de cachorro da risada O frio é grande Tá de conta aqui patrão? É aí a 200 viu? Eu peço a 200 conta e tem preço de render É uma porcada topada né? É uns porcos bons, primeira pra dar de comer aí, a porcada já graúda Tem quantos? Tem nove Tem nove aí Tá de quanto? A 200 eu peço 200 reais? A 200 e tem preço de vender Tem um ajeitadozinho Tem um ajeitado Qual o contato? 71, 17, 36, 52 Pode ligar Pode ligar Tá de quanto é arroba patrão? É de 11, sai a 11, 165, 170 abaixo O pessoal ainda quer o... O churinho né? Ainda tem que ter o ajeitado né patrão? É O ajeitado aqui ainda A Paraíba tá presente né? É isso aí, é isso aí Boa, pra cada boa, pra cada boa extra Como é que estão os preços? É... 170, 175 Tem uma subida porco né? Subiu, melhorou, tá esquentou mais, esquentou, tá... Teve mais barato, mas tá caro agora O pessoal tá dizendo que tá melhor do que gado Tá melhor O gado tá mais mole mesmo O gado, um poipo tá comprando um garrote O gado, um poipo tá comprando um garrote O gado, um poipo tá comprando um garrote Olha, isso é do menino, ele tá vindo aí Mas ele mandou vender por 700 Aí ele tá querendo, mas não tá querendo Tá querendo por 700, tá querendo por 650 Tem que ter o ajeitado É, mas quando é a minha é bom né? Agora só que não é a minha Foi o cara que mandou eu trazer Aí tem que esperar ele chegar Pra ele negociar com ele aí Aí deu na pedra Aí tem que esperar 700 reais Dá quantos quilos aqui padrão? Bom dia padrão, tudo bom padrão O padrão tem uma faixa de 60 quilos padrão Mas ele tá de quantos quilos? Nós tô comprando a terra pra vender a 14, 15 patrão É, eu tô vendo se dá negócio aqui Mas o rapaz tá de escaporco quando é dentro O padrão chegar, o dono né? Acho que ele fez tomar um cafezinho né? É bem aprovado que sim patrão Tô esperando a guarda dele chegar pra ele dar negócio né? O cara tem que conversar Com certeza, com certeza é verdade Conversar pra ver se sai negócio né? Com certeza Tá aqui gente, 700 conto Eu botei nela 650 Mas botou pegado né? Já tá, o negócio tá bem andado o negócio já Acho que vai sair Com certeza Espera ele chegar e ver se ele se abre do negócio Deve estar negocinho ou não né? Vai levar pra onde você tá dando? Pra Terezinha Terezinha Vai ter uma carne Senhor? Vai ter uma carne de luxo né? Com certeza, é boa né? Uma porca boa né? Quem quiser pode procurar por rápido Com certeza É isso aí Obrigado Obrigado A partir de 150 tem poico aí Pode arrochar aí A partir de 150 tem todo preço 500, 600 Arrocha, arrocha aí 1800 Vem ali Dez vezes E aí? Que caraca! Não tá pegando nada! É só pequena! 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 Ô, réu! Olha lá aquele pai que ganha dele! Tá de quanto aqui? Rapaz, sempre pra vender umas poicas aí, parideira aí, pra ver se a gente vende. Tá de quanto? Rapaz, tô pedindo mil conto nela, mas você quer dar 800. Tá feito então? Botaram lá embaixo, né? Na verdade, esse ali tá meio barato hoje. Vendo, vendo! Tá pra vender! Olha, o pessoal tá animado! O pessoal tá animado! Mas só conversa! Tem que chegar junto, né? Chegar junto, pra isso dar certo, né? É, mas tem uma ajeitadozinha! Tem, tem! Tem que ajeitar, senão não vende não! Tá de quanto a porcada, padrão! Tá de quanto aqui, jovem? É, não é porque não é meu não, viu? O vendedor saiu! Vendo mil, vendo mil dos dois, né? Vendo mil dos dois! Paga um? Mil! Esses dois? Os dois! Os dois! Tá complicado! Parece que não tem ajeitadozinha não, né? Tem não, tem não! Quanto é o preço? Não tem não! Quanto é o preço? 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 É, não tem quanto é o preço, né? É isso! Dá pra chegar calado e sair mudo, né? É! Não tem como vender, né? Vai dar certo! Tem o ajeitadozinha, senão? Tem! É porque o dono saiu, né? Não é bem eu que vende! Sabe é meu pai! Não é palavra de rei não, né? É! O rei tá mais na frente! Opa! Olha lá, José Manuel! É, Robinho Pereira disse, não pode bater o prego não! Se bater o prego e virar a ponta e... É! Aí no vento, né? Também! Aí dá na pedra, né? É! Tá bom! Nada! Nada! É! Tá bom! Tá bom! A de quanto é que isso é manual? Esse daqui é caro hoje É para vender a 180 Bota ali Eu comprei a 180 Esse daqui é caro hoje E agora eu vim de uma porcada boa Esses meninos de Lagoduro É Lagoduro que vocês moram? Corrente, né? Corrente É pequeno Mas teve um ajeitadozinho, patrão? Teve um ajeitadozinho Tem que ter um ajeitado nesse camonal Tem um ajeitado que o menino aí é tudo De lá de corrente É tudo meu, é esse daqui, é meu patrão Esse ali, olha É tudo centroavante meu É tudo centroavante meu, esses meninos Qual o contato esse camonal? É 930-9348 Mané do poço Ô Chico, bota o grande ali Tô pegado, hein? É, mas não tá ganhando nada Aí fica difícil, né, velho Aí sai com as moldes do café ali mesmo A bocada Mas tem que ter o ajeitadozinho, né, patrão? É boa, boa toda Toda noite você escuta dela Só morre Que é fêmea Eu gosto de morrer mais fêmea Não precisa de macho não Tá dando 850 nela Toda noite, 850 dá pro 900 Eu tô pegado, hein? Tão pegado Mas sai já negócio Acaba sem te dar um chorinho, né Porque senão não vai, né? Tem que ganhar o açúcar É, quem ganha o açúcar dos moleques Que eu tenho é Nove fio Você tem nove meninos, né? Nove meninos E quantas mulheres? Cinco é meu E quatro é dos vizinhos Quatro é dos vizinhos? Mas eu vou aceitar que os bichinhos não são culpados, né? Não são culpados de nada Não é culpado de um moleque Chega de casa Papai, papai É Quando eu chego de casa com uma bolsinha Papai, papai Deus abençoe, meus fio Agora o senhor tem a certeza que não é seu, não? Quatro, eu tenho toda a certeza Cinco eu tenho Agora quatro, quatro, quatro Acho que é do vizinho, né? É do vizinho, mas não é problema não, rapaz Isso é normal Vamos testar em dois e pronto Vamos criar os bichinhos E aí não a vianda botar na cabeça A gente botar na cabeça é pior, pô É pior Tem que ficar quietinho O cor nas ruas é ruim demais, pô Eu preciso ter um quanto calmo Levar os pontinhos com a caladinha Quando eu chego de noite Que eu vou me apertar a bichinha lá Se deitar Olha Ah, esquece tudo Na hora que olha aquela coisa Esquece tudo na hora Fica calmo Só alegria E ainda É rocando É a hora do vizinho Olha lá Olha lá, Zezé Júlio Fred disse Essa foi boa É, João Pires Ele tem que ganhar o dinheiro Porque menino com fome é bocada, né? Olha, menino com fome é bocada Diz que mulher com fome bota a galha Bota botando Bota botando Que é normal botar Porque passando nessa cidade, né? Aí é ruim, pô A bocada tem que dar a comer a bichinha Ajeitar direitinho Senão os outros Ajeita Agora parece que o vendedor Não gostou da conversa não Não gostou não Saiu Saiu até de perto Saiu até de perto Agora aqui é o seguinte, pô Mulher é problema, pô Eu arrumei cinco Você sabe quando eu arrumei cinco? Certo Aí levei uma pontinha de quatro Agora estou com uma Assumir essa Agora não estou levando ponta de nada Agora quatro eu levei mesmo De certeza Mas é normal Eu estou vivendo Não sei o que levo Levo a ponta de jogador de bola Funcionário Deputado Prefeito Delegado Advogado Tudo leva a ponta de essas festas Vou amar uma mulher bonita demais O cara bota o olho em cima Passa, passa Uma mulher com um shortinho bem curtinho Se rebolando Olha Bicha boa Agora passa Arrumei uma feia Banguela Buxuda O que é a festa daquela? Só quem olha o senhor Só quem olha é eu Olha lá Brasil Cuidado Dá marinho Tá de quanto é que é isso? É, 170 Arruba Aí não tem ajeitado não Não, é o preço fixo É o valor fixo Qual o contato? 9404-7257 Pode ligar Pode ligar Entrega a domicílio Se não for louco Olha o dono dos poeco aqui Galer Que tem a gente lá Ah Ah rapaz Quer sair não é? Bota pra cá Pra sair aqui ó Ah de quanto é que é patrão? 175 Arruba Já vendi já Já tá vendido já 175 175 E não teve ajeitado não? Não Pedir a 175 E o cabra pegou na palavra E tá vendido já Agora é uma porcada topada né? É primeira 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 Vamos primeiro Tá do preço de gado né? É Tá pertinho né? Tá melhor vender porco do que gado? 10 mil vezes 10 mil vezes Quem quiser pode procurar o zé do natalista que tem poeco Tem aqui, tem em casa Quem quiser só vai procurar E aí pôr seu nome Como é que tá a feira? A feira eu cheguei agora Mas vamos ver como é que tá né? Mas tá boa de porco hoje né? Tá uma porcada boa né? Agora o porco aumentou né? É, é uma aumentadinha né irmão? Mas tá bom fazer o que né? Você quer aumentar um pouquinho né irmão? Tá bom Mas tá bom Como é que estão o preço nas alagoas? O preço da alagoa tá quase bem no preço daqui bicho Lá o porco é 190, 180, 200, depende do porco É aquela coisa, se correr o bicho pega? Se ficar o bicho come Aí não tem pra onde não né? Não tem não, tem não Tá um negócio meio difícil o cara viver É aqui de repente pode ter um ajeitadozinho né? É, vamos ver se tem um ajeitadozinho Se tiver um ajeitadozinho nós Olha Nossas compras na hora O vendedor já Já deu um sinal que tem ajeitado Tá como aqui meu filho É Eu sou seu fã cara Qualquer coisa Beleza cara Eu assisto você Seu canal é É É Capoeirinha Ou Cachoeira Aqui É uma cidadinha aqui Caeté Não, Caeté não É Esqueci o número da cidadinha que você faz também É Caruaru Tem outra porra É Esqueci Dá chama ali pro negócio Olha só Tá de conta aqui moral Aí é 180 meu filho A cunhada topa aí 21 tem aí Qual o contato? 87 981 49 10 24 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Sem capricho. Quanto é o pesto? Quanto é o pesto? Quanto é o pesto? O patrão, acho que ele tá com medo da pedida aqui, né? É verdade. Tá de quanto? Peço 900 nos três. E a dor? Você vendeu os três por 750? Não. É, mas aí não... Mas não ficou calado, né? Não, ficou não. Botou... Botou botão. Só não dá pra vender. Tá de quanto aqui, moral? A 300. Um pelo outro. Tá de quanto o quilo? Eu não sei dizer não, viu? Não sei dizer não. Aqui é pelo pé, né? É pelo pé. Aqui é no cabelo, né? Mas tem um ajeitadozinho. Só pode que tenha, hein? Tem que ter o chorinho. Tem, toda hora, toda hora. Obrigado, hein? Valeu, cabelo. A de quantos borregos? A 400, um pelo outro. 400 reais. O senhor tem contato? Tem ou não? Só na feira mesmo. Tem que vir pra Capoeiras. É. É. Tá de quanto aqui, garotinha? 600, tá duro. Tá com uns quilos? Uns 15, né? Tá de quanto quilo? Eita, eu não sei não. Não sei não. O patrão tá dizendo que o garoto é sabido, né, Cidadão? É, sabido, viu? E começa de pequeno, né? É, começa de pequeno. É, mas tem um ajeitadozinho. Tem, tem, tem. 600 reais. Tá de quanto, patrão? Tá de quanto aqui, moral? 350 aí. 350 reais. Tá com uns quilos? Um metro de 15 quilos. Tá de quanto aqui, moral? 25. Pessoal ainda tá querendo ajeitado, né? É, um ajeitadozinho aí. Os caba ainda querem. E tem que ter? Tem que ter, senão o caba não vende, né? O patrão tá dizendo que o ajeitado é grande, né? É, o ajeitado. Tem que dar ajeitadas isso, senão o negócio não vai. Tá de quanto aqui os seus? Esse dois aqui é 700. Os dois. Ô, Pilão, tu vem dela 420. Tu vai querer. 700 reais. O negócio tá em 10 conto, moral. 10 conto aqui. E o caba não quer. 10 reais aqui, rapaz. Vem pro quanto? Olha lá. Almir Francisco. Ele vendeu Almir. João Fernandes disse, poxa, 10 reais. Rapaz, é uma briga de foice. É uma briga de foice. Confusão da festa pra vender aqui. Mas aí vendeu, né? Mas vendeu, vendeu, vendeu. Tá de quanto aqui, patrão? Tá por 130. 130, no bodinho. 130 reais. Tem ajeitado ou não? Tem ajeitado, hein? Tem ajeitado pra 150. É. O ajeitado fica pra 150. É pra cima, né, madrão? Pode lá aqui, rapaz. Deu na pedra. Ei, irmão. Tá de quanto, padrão? Meu chefe, esse danado aqui já tá vendido. Vendido na balança aqui é 25. Acabei de vender. 25 mil, né? Aqui é do Ipau Bahia. Tá abençoado aqui. Tá meio bravo, tá meio bravo. É, tá meio bravo aqui, meio valendo. Mas nós chegamos lá em nome de Jesus, né? Tá de quantos caprinos, Tandão? Hoje é a partir de 300, 250, 200. Tá de quanto quilo? 25, 24. Pessoal sempre pede... É, sempre pede lá em cima. Um ajeitadozinho, né? É, tem um ajeitadozinho. Agora parece que o vendedor aqui é meio seguro, né, padrão? Isso é malandro demais, hein? Isso é um bandido velho. Eu já tenho dinheiro aí nos burritos, não quer vender. O homem é esperto, hein? É esperto demais. Ah, pai, quer dizer, o senhor tá numa briga de foice. Tô. É malandro, né, aí. Tem que conversar muito. Tem, esse nega é malandro. Tira 10 centavos do negócio, não. Então a conversa não derruba nada aqui, não, né? Derruba, não. Já bateu o prédio e virou a ponta. Acabando um frio, aí não pode começar mais, não, né? Não. Tem que tomar uma dose de conhaco, Alexandre, pra esquentar. Esquentar as orelhas. É. Valeu. Esse é o sujeito, pessoal. Aí, vem a confronta ela. Vamos sair. Olha direitinho. Olha direitinho. Tá de quanto por aqui, patrão? Como é que tá? Tá bom? Tá tudo ótimo, né? Tá de quanto? Rapaz, aqui hoje, achei que tá aqui hoje, eu não sei nem te dizer. É de 250 pra cima. E os cabos só querem pra trás. Não é, não é? Tá meio difícil, né? É de 250 pra cima e os cabos só querem 200 pra trás. Foi aí os boninhos que vão estar perguntando. Já tá vendido. Tá de quanto aqui, patrão? Mil conto. Mil reais. Cadê a luz? Tá de quanto aqui, moral? A partir de 400 ainda. Tá de quanto o quilo? A razão de 23 hoje, né? 23, 22. Tem uma baixada. Pede um tal do ajeitado, né? É, uma ajeitada ainda. Você tem contato? Não, só na feira mesmo. Procurar? Alan. Pode vir pra cá. Tá de quanto os animais, né? Não é meu não. Ah, o senhor tá olhando, né? Eu tô dando uma olhada, senhor. É aquela coisa, olhar não paga nada. É, olhar não paga nada. E como é que tá o preço do quilo? Não sei não, eu só tô, eu não mexo com isso não. Ah, o senhor tá, tá nos parecendo. É, eu só tô dando uma olhada mesmo. Obrigado, viu? Tá de quanto é que é a bonita, patrão? Tô acabando mil. Agora, respeita a cabra, né? Mil conta, exatamente. De quantas crias? Duas crias com essa. Ela produz quanto? Os dois bodes é filho dela. Agora, o leite eu não tiro, não. Só pra criar os bodes mesmo, né? Ah, é. Mas tem um ajeitadozinho. Tem, tem, tem. Tem uma ajeitada. Tem um ajeitadozinho ainda. O senhor também tá com... Olha aqui, gente. É, pessoal. Olha o carneiro. É uma lapa de carneiro, né? Exatamente, é. Dá com uns quilos. Mas eu... Eu acho que ele vai dar uns 38, por aí. Isso tá graúdo. Graúdo, graúdo. Ah, de quanto? Mil quanto eu tô cobrando. Mas tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitado, tem um ajeitado, tem. Não é palavra de reino, né? Não, não, não. Tem um ajeitadozinho. Vamos contar pra trás. O senhor tem telefone? Não, não, não. Só na feira mesmo. Mil reais. O Sérgio Amaro disse, tem que ter o Chorinho. É, Reginaldo Santos. O Manuel Severino tá dizendo, o animal tá bonito. E quem quiser, tem que vir a Capoeiras.